Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser sobre os meus favoritos de 2015, eu vou falar única e exclusivamente de maquilhagem vou falar sobre todos os produtos que eu amei durante o ano inteiro de 2015 e que descobri e que não consigo viver sem e que recomendo totalmente a toda a gente e decidi que visto que havia muita dificuldade minha em escolher produtos principalmente porque eu descobri muita coisa parecida, coisas caras ótimas e descobri coisas baratas muito parecidas depois decidi que conseguia e percebi que conseguia fazer o favorito caro e barato uma hipótese de que qualquer pessoa conseguir comprar os produtos, portanto tenho uma opção cara, ótima, que adoro para quem quer comprar um bocadinho mais caro e tenho uma opção barata para quem não tem um budget tão grande e quer uma coisa mais em conta portanto vamos começar o vídeo. Vamos começar por bocados da cara, portanto vou começar com a categoria olhos depois vou fazer cara e depois lábios e vou começar com olhos e o primeiro passo é primer portanto fixar as pálpebras e fazer com que a sombra duro mais tempo é para isso que o primer serve e esta é a única categoria que eu não tenho duas opções, uma cara e uma barata tenho apenas uma porque realmente comigo esta é apenas, é só esta que dá portanto eu não posso sugerir uma coisa barata quando comigo não funciona tenho vários primers baratos mas não dão para mim, portanto eu apenas vou sugerir uma cara e é o primer da Nars que é o Smudge Proof Eye Shadow Base e é um tubinho, é um creme branco que quando se espalha fica translucido aplica-se antes da sombra, faz com que dure mais tempo, para pessoas com peles oleosas como eu faz com que não fiquemos com os pálpebras oleosas e a sombra fica com mais pigmento, mais vívida, espalha melhor esta é muito cara, acho que é à volta dos 26€, pode-se comprar no site oficial da Nars, o Nars.eu, portanto Europa mas comigo é a única que resulta, se tem pálpebras secas, pessoas com pálpebras secas muitas das vezes nem sequer precisam de primer mas pronto. Ora, na categoria de sombras tenho duas opções baratas e uma cara a cara é uma palette, tem sido a minha favorita desde que eu a comprei, que é a Lorac Pro eu comprei esta em 2014 e não em 2015, mas desde então tem sido a minha favorita e é a minha sugestão de palette é assim, não é fácil de encontrar no entanto, mas eu já descobri um site eu esta pedi a uma amiga minha que foi passar férias em Miami para me trazer, mas eu já descobri um site que faz distribuição de Lorac para Portugal e eu vou deixar em baixo, mas pronto, para quem quiser as sombras são espetaculares e esta palette tem um pouco de tudo esta fila de cima tem sombras matte e a doaixo é tudo com brilho, necaradas e são lindas, pigmentadas, espalham bem, são as minhas favoritas caras para sugestão de sombras baratas tenho as minhas favoritas que são sem dúvidas da Makeup Geek parece que é uma palette, mas estas sombras compram-se individualmente no site oficial da Makeup Geek que eu vou deixar em baixo são à volta de 6 dólares, portanto, o dólar ainda é mais baixo que o euro portanto, é menos que 5 euros é à volta dos 5 euros cada sombra fazem distribuição para Portugal, demora uma ou duas semanas, mas não interessa são as melhores sombras que eu já usei em toda a minha vida caras ou baratas, são as melhores melhores que Mac, melhores que Lorac, melhores que... são as minhas favoritas eu, sem estas não vivo e são baratas e depois uma outra opção que neste caso saiu este ano e foi uma grande descoberta são as sombras singulares da H&M que a H&M lançou toda uma linha de beleza este ano de maquilhagem, renovada porque eles já tinham a linha de maquilhagem mas é toda uma linha renovada e eu fiz um vídeo sobre esta linha no meu canal em inglês mas eu hei de fazer um para aqui para o canal em português que agora já tenho mais produtos e tudo portanto, hei de fazer um vídeo só na maquilhagem da H&M mas é o que é que vale a pena e o que é que não os bons e os maus mas estas sombras foram definitivamente os bons os que eu mais gostei e são mesmo muito, muito boas eu não me lembro quanto é que foi cada sombra penso que foi à volta dos 5€ também portanto, são super baratas e têm montes de acabamentos em termos de eyeliner tenho em lápis e neste caso só tenho sugestões baratas não houve nenhum lápis caro primeiro eu não gosto de experimentar lápis caros porque é um lápis, afia-se e acaba e usa-se com uma regularidade incrível e visto que eu encontrei sempre lápis baratos super bons eu não vou para lá piscar-se nem pensar os meus favoritos são os da LA Girl estes são novos não estou em recirro este ano são os Glide Gel Liner portanto, são mesmo cremosos não é um eyeliner em gel mas é tão cremoso que parece mesmo gel parece um acabamento em gel e eles têm N cores à volta dos 3€ e pode-se comprar na maquilhagem e os meus outros favoritos são os da Rimmel estes são os que eu uso desde sempre esta linha Scandalize não há em Portugal mas pode-se mandar vir penso que também se consegue mandar vir na maquilhada eu não tenho a certeza mas no fio do Unique pelo menos tenho a certeza que dá e pronto agora na categoria da eyeliner líquido tenho apenas um vou sugerir também um barato mas já não o tenho e é eyeliner líquido em caneta portanto, o meu favorito é o da Kat Von D este é um pequenino com uma amiga minha dos Estados Unidos a Molly mandou-me como prenda fizemos uma troca de maquilhagem ela mandou-me este é o melhor é o da Kat Von D e é o Tattoo Liner em Trooper que é a cor preta é mais caro, claro mas já se consegue mandar vir Kat Von D para Portugal eu descobri um site esta semana e mandei vir um monte de coisas da Kat Von D portanto, estou super contente também vou deixar o site em baixo e a minha sugestão barata é o da L'Oreal que é o Super Liner se não estou em erro também é bom e acho que não chega aos 10€ no entanto, seca rápido e acabo por não este não seca porque parece que é um pincel que molha-se na tampa não é como caneta de filtro que acaba por secar a ponta portanto, eu prefiro este acaba por gastar mais mas como me dura montes de tempo eu este recebi no verão e ainda está ótimo fiz um eyeliner com ele hoje passaram-se 6 meses e é minúsculo e está impecável o da L'Oreal não dura muito tempo passado 2 meses está seco portanto, não acho que vale a pena no entanto para quem quer uma coisa mais barata que usa rápido e acaba com ele o da L'Oreal Super Liner é fixe tenho mais um produto de olhos esqueci, não é bem olhos mas é a sobrancelhas faz parte a minha sugestão cara, é da Anastasia Beverly Hills que é o Brow Wiz que é o produto culto mais famoso deles é o que os fez serem quem são hoje em dia como marca é o lápis de sobrancelhas deles este é o Dark Brown portanto, castanho escuro eu tenho uma versão barata que é mesmo muito parecida no entanto eu continuo a preferir este é à volta de 18€ já há muitos sites eu distribuiria a Anastasia Beverly Hills para Portugal pode-se comprar no Beauty Bay portos grátis para Portugal é à volta dos 18-19€ mas realmente não há nada igual mesmo e a minha sugestão barata é, como vêem eles são iguais até na embalagem têm ambos nas pontas dois escovilhões iguaizinhos sem tirar nem pôr literalmente e depois a característica que faz gostar que faz as pessoas gostar tanto disto é ter uma ponta muito fina ou seja consegue-se desenhar mesmo pelos de sobrancelha fininhos claro que não são pelos de sobrancelha mas é fingir e fica super real são iguaizinhos até a embalagem é igual e são qualquer coisa de espetacular a Anastasia tem mais tons à escolha mas o da Soap & Glory que é o Archery Pencil que é este é o barato pode-se mandar vir na Boots este é à volta de 10€ este é à volta de 18€ mas este parece que tem mais cera na composição ou seja agarra melhor à pele prefiro da Anastasia é uma diferença de 8€ acho que vale a pena ok vamos passar a produtos de cara senão este vídeo vai ser longo a minha base favorita cara é da NARS NARS.com não NARS.eu Europa esta é Sheer Glow portanto é pelo nome quem percebe em inglês Sheer Glow parece que é super luminosa e eu sou oleosa portanto eu quero coisas mate mas esta Sheer Glow dá uma luminosidade não intensa e é na verdade muito melhor papéis oleosos do que papéis secas não aconselho muito papéis secas porque vai deixá-las desidratadas esta é à volta de 50€ 40€ é assim uma coisa estapafúrdia mas é mesmo a melhor que eu já experimentei em termos de bases caras e o meu tom é o da ouvia produtos iluminadores tenho um caro e um barato o caro é sem dúvida é o meu favorito é um da Becca que quem vê vídeos internacionais já viu este blush em todo o lado de certeza este é o Shimmering Skin Perfector portanto é o produto icone da Becca desta marca que é muito cara e há uma youtuber que é uma maquilhadora que é a Jaclyn Hill que fez este blush com a marca e é lindo e é um blush de edição limitada que é assim um champanhe rosado lindo super reflectivo e é o que eu tenho das minhas maçãs de rosto é qualquer coisa eu também exagero um bocado quando tenho este iluminador porque ele é mesmo lindo e é muito difícil de o comprar literalmente eu tive que pedir uma amiga minha que estava em Nova York para me o trazer e produto iluminador barato é o da Debalm que é o Mary Luminizer que tem uma embalagem linda adoro é de super vintage e é anos 50 e este pode-se mandar a vida maquilhá-lhe é à volta de 10€ e é um blush na cor Mary Luminizer e é uma cor linda é mais claro é champanhe por fim eu ia-me esquecer ia passar já para lábios ia-me esquecer de uma coisa importantíssima corretor corretor barra iluminador o que é que veríamos sem ele? opção cara é a minha opção favorita adoro a opção barata atenção mas esta opção cara é a melhor este é o da Urban Decay consegue-se comprar na Sephora em qualquer Sephora e é o Naked Skin é lindo tem cobertura é refletor tem cores boas para correção de cor ou então só para iluminar dá para os dois é mesmo muito bom e é super macio é fácil de espalhar não tem tendência a começar a enrugar portanto é ótimo é o meu favorito sem dúvida e reflete que é uma coisa maluca ilumina mesmo não sei quanto é que isto é isto é à volta dos 20€ portanto não é assim tão caro mas pronto é caro e em termos de corretor e iluminador barato o da Maybelline o Age Rewind é o meu favorito pode-se comprar na maquilhar é uma tona light e a única coisa que eu acho muito super higiênica é esta esponjinha que se aplica diretamente na cara e vai criando micróbios mas ele é tão bom que eu realmente a minha esponja está mesmo a precisar de ser lavada mas não interessa estes dois são bom vamos passar a produtos de lábios senão este vídeo nunca mais acaba delinhadores de lábios meus favoritos caros continuam e vão ser sempre os da MAC estes são os melhores eu tenho sempre tendência a escolher os mais baratos porque quem gosta de gastar valor eu gosto de gastar valor em maquilhagem não vou mentir mas se puder gastar muito menos e ter produtos fenomenais eu prefiro gastar muito menos e ter 40 mil produtos em vez de gastar em 5 produtos evidentemente os meus favoritos caros não sei porquê que destrimo completamente do objetivo os mais caros são os da MAC são os meus favoritos são os que eu uso desde sempre esta é uma sugestão de cores que se usou muito este ano Soar que demorei tipo um ano a conseguir comprar é muito difícil de encontrar é aquela cor rosa velho acastanhado que toda a gente quer e toda a gente anda atrás e o Spice é outra sugestão muito parecida um bocadinho mais acastanhado eu tenho o Spice hoje nos lábios com um batom no MAC que é o Whirl também é da MAC que também é acastanhado mas pronto estas são as duas sugestões de cores que têm estado na moda este ano são os melhores são os mais pigmentados são os mais macios são os que duram mais tempo como se eles ficam lá é sempre ótimo sugestão marata este chama a volta de 18 17 18 17, 18 não sei a volta desse preço euros e encontra-se em qualquer MAC como é óbvio e a sugestão barata são os da NYX que se consegue comprar na maquilhália e acho que são a volta de 5 euros cada um também têm cores muito boas alguns são mesmo cores muito parecidas aos da MAC portanto parecem mesmo imitações no entanto não duram tanto tempo vamos passar para batons a minha sugestão de batons baratos é os da Wet n Wild estes são todos que eu tenho mas mais irão devir são cores lindas tem cores para toda a gente são 2 euros na maquilhália e duram e têm pigmento as embalagens são um bocado réles não vou mentir são mesmo baratas embalagens baratas e ficam todas sujas as minhas não estão porque eu vou limpando mesmo de que eu não tenho mais nada para fazer na vida mas pronto tem cores lindas são pigmentados e duram e por 2 euros é impossível melhor no entanto o meu coração continua rendido aos batons da MAC desde que eu comprei meu primeiro batom da MAC há anos atrás até hoje nada superou mentira por acaso há um da NARS há uma linha da NARS que está lentamente a ganhar o primeiro lugar mas eu só tenho um ainda portanto não posso falar muito mas esse um que eu tenho é qualquer coisa no entanto MAC minha loucura estão aqui 2 que não são da MAC enfiados no mais não sei porquê são porque pronto mas isto costuma estar cheio de batons da MAC porque são os melhores tem todos os acabamentos tem acabamento matte tem acabamento glossy tem acabamento satin portanto steam tem hidratantes tem batons que são mais secos tem nudes tem bem seleção de cores da MAC então não vamos por aí porque é até o papo eu consegui a comprar um batom da MAC literalmente tem cores para toda a gente e de vez em quando eles vão lançando edições limitadas que são lindas e há aqui 2, 3, 4 4 de edição limitada que são lindas é um vício são caros são 19€ a MAC cada batom é um baludo no entanto eu não comprei estes todos de uma vez não pensem isto é toda uma coleção de há muitos anos e infelizmente ou felizmente cada vez tenho comprado menos porque há outras prioridades e atualmente tenho tantos batons que mais não preciso são os melhores isto para acabar com o assunto já aqui são os melhores dos da MAC agora uma categoria que eu quis incluir específica é batons líquidos este ano foi o ano dos batons líquidos estão de moda e toda a gente os quer batons que são líquidos e secam mate com pigmento e que duram e que nunca mais temos que chequear com eles é isso que nós queremos e eu tenho muitos eu vou fazer um vídeo só a falar dos meus tipo uma comparação de todos os batons líquidos que tenho quais são os melhores e os piores mas eu decidi fazer uma categoria só para eles e a minha sugestão barata são os da Sephora que são os melhores baratos que eu já experimentei estes há em qualquer Sephora há muito mais cores no estrangeiro do que estas que nós temos cá eu tenho quase todas só me faltam duas que são cores que eu não gosto mas estes são à volta dos 12€ mesmo assim para baratos são um bocado caros mas como a Sephora costuma ter aquelas promoções sempre dá para baixar um bocadinho o preço até aos 10€ têm cores lindas eu tenho 6 cores 6 cores e duram 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 como se duram como se duram e não secam muito os lábios têm pigmento e as cores são lindas esta é uma sugestão barata para sugestão cara tem os da Anastasia Beverly Hills que já não são tão fáceis de encomendar no entanto pode-se mandar vir do site dela os portos são um bocado caros e estão quase sempre escutados os botões o que é um bocado chato mas ela lançou um monte de cores este ano e realmente este é um acabado espetacular eles têm cores lindas são à volta de 20$ portanto 18€ à volta disso são mais caros mas lá está são muito bons e eles têm mesmo muitas cores penso que anda à volta das 50 cores se não estou em erro o qual contra a hora da Sephora nós cá temos 8 cores eles lá fora têm mais mas mesmo assim não chega às 50 cores e estes são só lindos e pronto está feito este vídeo peço desculpa se o vídeo ficou muito longo mas eu tinha mesmo muita coisa para falar muitas sugestões e recomendações e queria aproveitar para dizer um bocadinho onde compras coisas porque eu tenho muita coisa aqui que as pessoas perguntam como é que compras essas coisas em Portugal porque não há lojas físicas mas hoje em dia já é possível comprar quase tudo em Portugal graças a Deus a internet tem-nos ajudado muito e eu estou sempre à procura de coisas novas e sites novos que encomendem marcas novas portanto eu hoje em dia já consigo mandar quase tudo para vir para Portugal de marcas estrangeiras sempre que souberem quiserem saber onde comprar alguma coisa alguma marca perguntem-me deixem-me um comentário lá em baixo na zona dos comentários a perguntar e se eu souber como mandar vir para Portugal eu digo e pronto é isto o vídeo espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar e até ao próximo vídeo e aí e aí e aí